Jordan Bruno Genta, o Manifesto Católico Capítulo 1 O Manifesto Católico Acabamos de comentar o Sermão da Montanha, cuja primeira exigência é sermos pobres do próprio Espírito, para alcançar já no presente a riqueza do Espírito de Deus, que nos faz participantes da felicidade eterna nesta vida terrena e passageira. Nota de rodapé A graça de Deus faz com que já nesta vida vislumbremos algo dessa felicidade eterna, que só no paraíso será plenamente desfrutada. A pobreza de que fala o Manifesto Católico é a do total desprendimento dos bens e poderes que se possuem, bem como do juízo e da vontade próprios. Não há outra maneira de estar disposto a servir a Deus e ao próximo. Não há outro modo de amar aos nossos semelhantes como Cristo nos amou. Aqui não se trata de ser pobres de dinheiro, mas pobres de si mesmo, o que é difícil tanto para os que têm pouco, como para os que têm muito, mas difícil para estes últimos. Jordan Bruno Genta O Manifesto Católico Então, vamos ler?